Boa noite a todos. Às 19h09min do dia 6 de junho de 2016, no auditório José Natalabado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro aberta a segunda sessão extraordinária do exercício e audiência pública convocada pelo edital nº 91-2016. Registramos que se encontram presentes vereadores Padre José Mildo e Rita Vale até o presente momento. Registramos a presença da senhora Assunção Santos, da empresa Canarmi, é isso mesmo? Senhorita Assunção Santos, conforme a presidente fundadora da Canarmi Brasil, André Augusto Gutierrez Fernandes Beatti, que representa pesquisador, professor da Universidade de São Francisco, o Ellington Júnior Bueno, nosso secretário municipal de serviços, e o Francisco Schen de Araújo Braga, Schen, nosso secretário municipal de meio ambiente. Demais que forem chegando durante a nossa audiência, nós vamos registrando em tempo. Pauta. A 12ª audiência pública para debates com a população sobre o projeto de lei complementar, o nº 14 de 2016, do Executivo Municipal, que institui a política municipal de saneamento básico de Bragança Paulista, aprova o plano municipal de saneamento básico, e o plano municipal de gestão integrado de resíduos sólidos e das outras providências. Eu declaro aberto o espaço para manifestações dos presentes. Eu quero só pedir a todos nós que possamos ser, agradecendo a todos cada um, primeiro, o Ellington, Schen, André, Assunção, também nosso Corpo Operacional da Casa, nossos assessores e a vereadora Rita, para que a gente seja o objetivo, tentar ser o mais objetivo possível, sem ser tão prolixo, sem estender demais, ser mais técnicos do que burocráticos. Para a gente tentar entender, discutir e trabalhar em cima desse projeto de tamanha importância para o nosso município. Eu queria abrir a palavra inicialmente para você, Schen. Até para que você pudesse dar uma explanada sobre o projeto em si, para que a gente pudesse ter uma compreensão, depois, se o Ellington tiver uma coisa a complementar e tudo mais. E a gente abre para as questões também, para o professor André, fique à vontade, Assunção. Mas, primeiro, acho que seria inviável agora a nossa intervenção direta, até para a gente não amarrar demais. Deixa o Schen primeiro apresentar, a gente anota, e no final a gente pergunta se for o caso, está bom? Na Schen, fique à vontade. Boa noite a todos. Queria cumprimentar os vereadores, a Rita Vale, o padre, José Mildo, todos os presentes. Recapitulando, então, eu queria fazer um resumo, aliás, para apresentar o histórico desse processo. Num primeiro momento, no ano passado, foi protocolado um projeto de lei titulado a Política Municipal de Saneamento Básico, cujo ponto central é em relação à prestação dos serviços de água, abastecimento de água, potável e tratamento de esgoto sanitário. O ponto central dessa lei, em que pese a importância dos aspectos circunstanciais, é a forma de execução desse serviço. Se o serviço vai ser prestado de forma direta pelo município, ou seja, município, através de uma autarquia, através da administração direta, prestar o serviço, ou de forma indireta, através de delegação, que seria por meio de um contrato de programa, que é a modalidade contratual com a empresa pública, ou por concessão, que é a modalidade indireta, prestada por uma terceirizada, de acordo com as leis de concessões. O projeto tramitou nas comissões, foram feitas algumas audiências, e solicitado, então, a alteração de alguns dispositivos do projeto de lei. Pouco tempo depois, foi concluída a elaboração dos planos municipais, o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o PMGIRS, que foi elaborado pela empresa Bemba Engenharia, sob a supervisão técnica da agência PCJ, e prefeitura municipal. A prefeitura afirmou um termo de cooperação técnica com a agência PCJ, visando a elaboração dos planos. Inclusive, faço aqui um parênteses, para dizer que, no dia 24 de junho, haverá entrega formal dos planos aos municípios que foram atendidos através dessa parceria. Com a conclusão do plano, que levou em torno de dois anos de elaboração, a prefeitura, então, elaborou um projeto de lei e o submeteu à apreciação desta casa, da Câmara Municipal, para sua aprovação. O que eu quero dizer? Quero dizer com isso que a prefeitura elaborou o plano, através da empresa Bemba Engenharia, com a supervisão técnica da agência PCJ, realizou todas as formalidades exigidas em lei, deu toda a publicidade nos planos, aliás, no plano e nos seus produtos, vem sendo acompanhada, inclusive, pelas promotorias de meio ambiente de Bragança Paulista e pelo GAEMA, de Ipiracicaba. Os planos, então, foram apresentados numa audiência pública, no final do ano passado, feita, então, as últimas correções, suas últimas adequações, para, então, homologação pelo Executivo, para, por fim, serem encaminhados à Câmara para sua aprovação final. Na última audiência de discussão da política de saneamento, suscitou-se a possibilidade de se incluir, na mesma lei, na lei da política de saneamento básico, a discussão da aprovação dos planos. Isso foi uma sugestão, uma solicitação, de sugestão passou a ser uma solicitação realizada nessa audiência, para que a prefeitura fizesse uma alteração na política municipal de saneamento básico e apresentasse, na mesma oportunidade, o projeto de lei que visa a instituição dos planos municipais de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos. Então, a prefeitura retirou os projetos, fez as adaptações, fez a inclusão dos planos e os devolveu à Câmara Municipal, através de um projeto modificativo, um projeto, aliás, um projeto de lei com as alterações solicitadas. Momento em que a gente se encontra, atualmente, tramitando nesta casa. Passou já pela comissão, por uma primeira avaliação, uma comissão, me recordo o nome agora, de justiça, perfeito de justiça, que nada opôs em termos da legalidade, ressaltando só uma questão de mérito. justamente em relação à prestação dos serviços. Apontando, como um ponto controvertido, a forma de prestação dos serviços de saneamento básico, serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. O que eu volto a dizer, é o ponto central desse projeto de lei. Acho que fiz aqui um resumo do que aconteceu, desde a apresentação do primeiro projeto de lei, passando agora pela elaboração dos planos, até a consolidação de um projeto de lei englobando a política municipal de saneamento básico e os planos de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos. Eu acho que essa foi até uma cobrança da casa, realmente, para que viessem juntos tanto a política quanto aos planos. Nós cobramos isso na audiência e os populares presentes também cobravam essa mesma implementação, ou seja, que não dá para a gente trabalhar uma questão de resíduos sólidos, de saneamento, sem ter os anexos, esses documentos que vieram, estão aqui inclusos, completando aqui essas mil e sessenta e poucas páginas. Mas, agora, em relação aqui à política de construção do plano, você falou, agora, sobre o plano em si, como ele se apresenta, quais são os seus pontos principais, além dessa questão da autarquia, ou delegação, do PCJ, sobre o plano, o que você teria a dizer para a gente? Eu não vim aqui com o objetivo de reapresentar o plano, até porque o plano já foi apresentado na audiência pública. Ele é um assunto denso, como você falou, um assunto que envolve mil e poucas páginas, ele é separado em quatro temas, abastecimento de água, tratamento de esgoto, gestão de resíduos e drenagem e manejo das águas pluviais. Então, o meu intuito veio aqui mais para esclarecer dúvidas em relação ao plano, dúvidas em relação à política de saneamento básico, não reapresentar o projeto. Isso, até porque para apresentar um documento desse porte, exige-se um domínio técnico de todo o assunto, coisa que deveria ser encaminhada aos autores do plano, a BB Engenharia, que a gente pode, nesse sentido, fazer essa solicitação. Mas, eu não acredito que seja oportuno fazer esse tipo de reapresentação. Muito extenso. Bem, boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. De uma forma superficial, logicamente, porque eu também não sou técnica, eu folhei e vi esses quatro itens que você colocou, e, basicamente, o que eu vi é que foi feito um diagnóstico do município, às prioridades principais e, daí, foram colocados numa perspectiva de execução a questão da política, realmente, de saneamento, tanto de resíduos quanto de saneamento básico. Eu acho que só o fato da própria assessoria que teve do PCJ e tudo mais, eu acho que, praticamente, fideliza, publicamente que o plano está dentro de todas as normas e diretrizes que são empenhadas pela legislação federal, inclusive. Tanto que, na questão de legalidade, padre, quando já passou pela nossa comissão de justiça, que eu faço parte dela, quanto à legalidade, não teve nenhuma oposição. Então, eu creio que já devo estar dentro de todas as conformidades do que pode ser, exatamente, pode ser enquadrado. E, logicamente, qualquer tipo de contratação que seja essa concessão, ela, logicamente, vai ter que estar cumprindo todos os requisitos e pré-requisitos que estão dentro do plano. Eu acho que essa é a base fundamental de que, independente de qual seja o formato dessa prestação de serviço, ela tem que seguir à risca o plano. Até hoje, nós tínhamos todos os indicadores e diagnósticos, inclusive o plano de saneamento que está em vigor no município, ele sempre foi norteado pela Sabesp, porque era detentora de todos os itens e de todos os indicadores, índices, enfim, de todo município. Então, dessa forma, agora, com a revisão do plano, numa sistemática dentro da legalidade da legislação federal, principalmente, da política nacional, eu acho que ele cumpre todos os requisitos. Então, eu acho que é fundamental que a gente coloque isso para quem está nos ouvindo ou para quem está presente aqui, é que antes nós tínhamos, nós temos em vigor um plano que só tem informações baseadas no funcionamento e nos datos da Sabesp. Hoje, bom frisar que hoje o plano está vencido, porque ele é uma lei de 2011, é um plano de saneamento básico que atende a dois eixos, duas áreas, abastecimento de água e tratamento de esgoto, enquanto que o saneamento básico, de acordo com a política nacional, de saneamento básico, envolve quatro setores, abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem e resíduos. Logo, é um plano, embora tenha nome de plano municipal de saneamento básico, ele não atende a sua integralidade, de acordo com a lei federal. Também, encontra-se vencido, ele tem um prazo de vigência de quatro anos, logo, por ser publicado em 2011, acho que entre novembro e dezembro de 2011, o plano, ele venceu, a sua vigência encerrou em novembro, meados de novembro e dezembro de 2015, sendo necessária, então, a substituição, a revisão dos temas água e esgoto e instituição dos temas drenagem e resíduos. Eu só sinto muito que não haja presença de demais vereadores para que a gente possa abrir essa discussão a nível de colocarmos que é de suma importância a aprovação desse plano, justamente como ele está vinculado agora dentro do mesmo projeto de lei com a política e pela conversa e pelo que existe de dúvida ainda entre os nobres colegas, é justamente nos termos de contratação da prestação de serviços dessa concessão. Então, inclusive, aqui, o capítulo, o artigo mais polêmico que fica é o artigo 32, que autoriza o Poder Executivo a delegar, mediante licitação e ou contrato de programa, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico da seguinte forma, aí ele estipula de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, mediante contrato celebrado nos termos da Lei Federal 8987, pelo prazo de 30 anos, sendo facultada a renovação por igual período, mediante aprovação do Poder Legislativo com o objetivo de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e os investimentos necessários para adequada operação do sistema de abastecimento. Aí vem os parágrafos que estabelecem essas... que vai regular essa prestação de serviços. Mas eu creio que a dúvida fica, inclusive já nomeando que foi dado o parecer na Comissão de Justiça, que delegar... porque, na verdade, é um projeto de lei que autoriza, que nós autorizaríamos o Executivo a delegar esse tipo de concessão, que é licitação ou contrato de programa. Então, fica a preocupação, e eu entendo bem a preocupação dos vereadores, do Legislativo, na questão de priorizar a continuidade da Sabesp sem entrar no processo de licitação. Então, eu acho que talvez fique... eu entendo de uma forma que abre para o Executivo a opção das formas, ou numa boa negociação com a Sabesp, dando continuidade ao contrato de programa, ou uma licitação onde a própria Sabesp pode estar inclusa nessa concorrência. Então, agora eu não sei como nós poderíamos sanar essa preocupação, Xem, que a nível de só ficar a licitação e abolir o contrato de programa, porque o contrato de programa asseguraria a continuidade do serviço. Se bem que já existe a grande preocupação de que nós temos um passivo com a Sabesp, que nós já discutimos isso em várias audiências, com relação aos valores que a Sabesp julga que nós, que o município de Bragança deve a eles. só que teriam que ser apresentados, vamos dizer, ter feito uma prestação de contas dos últimos 30 anos, já que está vencido o contrato, e de qualquer forma, eu acho que ele vai para a judicialização, ele vai para o embate, porque eles vão querer comprovar que o município deve exatamente a eles, e nisso a preocupação é de que se for feita uma licitação, se o novo concessionário vai assumir esse passivo caso, nesse embate jurídico, o município perca essa ação, entendeu? Eu acho que essa, eu acho que o que torna polêmico o projeto, eu acho que basicamente é isso aí, é esse... Perfeito, esse dilema, vamos falar assim. Exatamente, esse dilema, é uma grande preocupação. E eu acredito também, uma preocupação, isso observando aqui algumas discussões nas audiências, é que publicada a lei, aprovada a lei, fica a critério do executivo, optar pela modalidade de contrato de programa ou concessão, através da licitação. fica essa faculdade, fica discricionária, uma situação discricionária, por oportunidade e conveniência do poder executivo, decidir qual o melhor meio de prestar o serviço para a cidade. E, ao meu ver, é a função, é uma função do executivo, decidir o meio de prestação desses serviços. serviços. Então, há uma insegurança da Câmara dos Vereadores como um todo em tomar essa decisão por conta da discricionariedade que se abre em relação a qual forma, sobre qual forma será realizada a prestação dos serviços. Um meio de se resolver a questão é decidir por uma forma ou outra. Se a Câmara está insegura em relação à concessão, ela deve decidir pelo contrato de programa. Se a Câmara não está satisfeita com os serviços da Sabesp, deve-se decidir pela concessão. É o momento de se tomar decisão, ou um caminho ou outro. Ou as duas possibilidades, devolvendo ao executivo a discricionariedade para optar entre um caminho ou outro. Eu... Eu queria só antes, Rita, registrar a presença da Cássia, Cássia Fumentel, secretária de governo, e da Carolina Mastrovisa, Mastro Rosa, desculpa, Mourão, que é assessora da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Eu gostaria só de colocar uma coisa. Eu acho assim, que... Vou falar de uma forma bem simples. Então, não é à toa que você, Rita, é vereadora neste momento. Não é à toa que o padre José Milda é vereador neste momento e que os outros vereadores estejam aí. Como não é à toa que nós estamos na prefeitura. Com isso, a gente tem que tomar algumas decisões e enfrentar as decisões que são melhores no momento. Então, eu acho que a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Senão, nós vamos largar para outras pessoas decidirem mais tarde. E a gente não sabe como é que vai ser. Nós temos a consciência tranquila que foi feito um bom estudo, foi feito um trabalho minucioso, com toda preocupação. Graças a Deus, nós pegamos a crise hídrica que a preocupação foi três vezes maior ou nem sei quantas vezes maior com a questão da água. Então, eu acho que esse é o momento, sim. É o momento da gente enfrentar, decidir, de repente, não sei como que a gente levantaria essa discussão, uma votação, não sei, quem vota pelo contrato, sabe, uma votação, ou o contrato, ou a concessão? Então, eu vejo de uma forma, na minha visão, se você deixar as duas possibilidades, você tem, inclusive, um poder de negociação, inclusive com a Sabesp, muito maior. Porque você vai poder ter uma... Vou colocar na mesa que não só ela vai estar disponível para poder fazer essa negociação. agora, transportando para a preocupação geral do legislativo, é que, se você... Como tem acontecido com empresas que são prestadoras desse tipo de serviço, envolvidas, inclusive, em Operação Lava Jato, a gente sabe que a Aldebrecht tem... tem parte de uma... uma parte tem empresas do grupo que fazem esse tipo de prestação de serviços. Então, existe realmente essa preocupação de que, será que teremos mais empresas interessadas se... não só a Sabesp? Apesar de que eu conheço outras empresas como a Conasa, tem várias empresas que fazem essa prestação de serviço e que estão ganhando municípios e fazendo essa prestação de serviços a cada dia. Isso foi colocado, inclusive, por assessor aqui, que entende sobre água, enfim. Então, eu tenho essa visão de que nós aumentaríamos o poder de negociação com a Sabesp, já que perdemos a oportunidade em 2014 de nós podermos fazer a renovação do contrato com algumas... Exatamente isso que eu queria falar, nós já perdemos uma oportunidade. Se bem que, eu acho que naquela ocasião, os 50 milhões que estavam atribuídos na questão, automaticamente, com a assinatura do contrato, a tarifa ia aumentar. Então, ninguém leva nada de graça. Então, eu acho que é custo-benefício na questão tarifária. A tarifa, ela ia justificar esse adiantamento, vamos dizer, nos 30 anos, desses 50 milhões. Seria interessantíssimo para o município, porque daí poderia estar aplicando todo esse recurso em situações emergenciais que nós estamos vivendo hoje numa crise financeira. Mas também tem um outro ponto, nada para sempre. Ela não está cumprindo, ela não está fazendo, ela está aumentando além da... Tem a fiscalização dos vereadores e da prefeitura. Então, eu acho que nós estamos amparados por lei. Tem uma revisão a cada quatro anos. Tem uma revisão a cada quatro anos. E nós podemos solicitar uma revisão caso não esteja perfeito do jeito que está saindo. Então, eu acho que cabe a nós um serviço de fiscalização da parte dos vereadores, do legislativo, em relação à sua atribuição mesmo, que é fiscalizar, e da parte da prefeitura, que é atender bem o município, que é atender bem os munícipes. Outra alteração que teve, padre, nesse artigo foi que estava o prazo de 35 anos, foi baixado para 30 anos, e, pelo que se considera, esse tipo de prestação de serviços, pela amortização do investimento, é impossível que qualquer empresa se interesse por menor tempo. Então, isso daí é ilusão a gente achar que, ah, não, nós queremos menos tempo, mas não existe, porque ninguém vai enfrentar uma prestação de serviço de tal investimento, de tão vultuoso investimento, se não for amortizado em 30 anos exatamente de contrato. Eu queria só apontar algumas coisinhas, o Scheng. Não, 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 coloca essa questão no microfone que é importante, que um prazo curto implica. Ah, sim, um prazo curto implica numa tarifa maior, porque o investimento, demanda um investimento, é um alto investimento, serviço de saneamento básico, um serviço caro, um serviço muito especializado. Logo, a empresa que vier a oferecer o serviço, ela terá que fazer um grande investimento na área. Para ela amortizar esse investimento, num curto prazo, é necessário uma tarifa mais alta. É uma questão muito lógica e muito clara. Quanto menor o prazo, maior a tarifa. Essa é a... seria a premissa básica para se ter... É uma matemática simples. Por isso, a lei foi configurada dessa forma, num horizonte de 30 anos, para que, ao longo desse tempo, você possa diluir os investimentos e se recuperar numa margem, aliás, num prazo longo, através de uma tarifa mais baixa. Na lei, eu acho que cabem algumas, talvez, pequenas emendas, mas que não vão alterar o projeto em nada. Só apenas dizer, por exemplo, no inciso 20 do capítulo 2, artigo 3º ainda, eu acho que é o artigo 3º, na página 8, lá em cima, a letra A. O fornecimento de água bruta para outros usos não sujeitos à regulação trular... O artigo 3º... Inciso, artigo 3º... Inciso... 20. Letra A. Lá no comecinho. É lá no finalzinho, o item 20 já, o inciso 20. Aí tem o... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20... Até o 26. Até o 24, vai lá. Vai lá. Letra A. A letra A, aí embaixo. O fornecimento de água bruta para outros usos não sujeitos à regulação do titular. Comprovado não prejuízo aos serviços públicos de abastecimento de água potável. Por exemplo, aqui, a gente me preocupa, e nós temos as leis municipais, inclusive, do Marcos Vale, que regula isso, a captação de água, por caminhões, tal, tal. Então, eu acho que era importante aqui, desde que autorizado por lei, porque existe lei municipal que regula isso. Você não pode captar água aleatoriamente em qualquer lugar do município. Chegar em qualquer bacia e ir lá, como se faz de forma irregular. É um assunto aqui, não sujeito à regulação do titular. No caso aqui, se está falando de água para abastecimento público. Quando a gente está falando em captação de água de chuva, está falando em reuso de água, esse uso doméstico, um tratamento de um efluente doméstico, e principalmente que falando em reuso de água de chuva, está restringindo a questão, porque está falando não sujeitos à regulação do titular. No caso aqui, a gente está falando de outorga para a Sabesp, uma outorga muito mais ampla para o abastecimento público. A água captada de chuva não é para abastecimento público. Não de chuva, mas ribeirão, por exemplo, de lagos. Aí se utiliza a regulamentação existente, que são as normas do DAE. O DAE são normas que já existem, normas que... Mas, de qualquer forma, também... E também tem lei municipal. Todas essas alterações podem ser propostas dentro da Câmara, na própria Câmara, através do vereador que analisa e aprecia a matéria. e ser submetida na comissão. Porque fazer esse trâmite... Porque a gente teve duas oportunidades anteriores de trazer os apontamentos para que a gente fizesse as alterações. Isso levou em torno de... Mas essa aqui é uma lei que chegou agora. Essa é nova nesse sentido. Não, a lei não é nova. É a mesma lei. Essa lei, esse mesmo artigo, essa mesma letra foi apresentada no final do ano passado. Então, a gente passa aqui seis meses para receber uma sugestão de alteração. Pode ser que na próxima audiência seja solicitada a alteração de um outro artigo que está previsto, que foi escrito. Precisa de audiência, mas também... a crama tem autonomia em prerrogativa para propor e decidir. Exatamente. A gente ficou citando. Porque seria infácil como existem leis nesse sentido se constasse isso. Eu só estou aqui... Porque aqui ele fica aberto. Sim, eu concordo. Trazendo aqui minha opinião de que as alterações devem caminhar na Câmara. Sem a necessidade de se retornar ao Executivo, para o Executivo reescrever as propostas e apresentar novamente à Câmara. Essa é a minha proposta. Mas eu acho que é importante, Oxen, exatamente por isso que eu estou fazendo esses apontamentos, alguns aqui, que a preocupação é exatamente essa. Que pode ser que algumas questões que nós queremos propor já se encontrem de alguma outra forma contempladas no projeto. Eu confesso que eu não li página por página todos os anexos... O plano é uma coisa. O plano é uma coisa totalmente diferente. Eu sei que é diferente. Eu queria citar o exemplo do Marcos Vargas. O Marcos Vale fez uma proposta de emenda. Ele mesmo fez a proposta e apresentou. Ele ia sugerir essa dinâmica para que a gente ganhe tempo. Agora? Ele apresentou? Não, na última vez. Na última vez. Para que a gente evite esse trânsito de processos que só vai se arrastar ao longo do tempo. Tem direito a fazer a nossa emenda no mesmo? Então, sem problema. Então, eu não vou... Não, não. Eu tenho direito a não ir a nossa emenda como cidadã. Cada vereador faz uma. Não. Pode, pode fazer quantas... Quanto você quiser. Viu, Xen, talvez as emendas não tenham sido fidelizadas, porque, como foi retirado o projeto para poder retornar, então, talvez essa tramitação não houve, não houve nem votação das emendas, logicamente, porque não chegou à plenária. Mas eu vou... Eu estou apontando aqui para ver qual foi a emenda que o Marcos fez, se já não está contemplado nessa... Já está, não? Acho que já está. Contemplado. Mas, em todo caso, eu vou rever a emenda para ver se... Uma proposta de encaminhamento para que a gente não retorne a estaca zero de devolver para a Prefeitura e... Não, mas não haveria... Tanto que, Xen, a retirada, essa retirada da política municipal como veio, fui eu que solicitei, pessoalmente, como líder do governo, até eu que solicitei ao prefeito que retirasse, tendo em vista que havia proposta anterior em anexar tudo, o plano com a política. Eu pedi isso, falei, olha, prefeito, não está legal, até nós conversamos sobre isso, que foi um pedido de toda a Câmara e das pessoas que estavam aqui na ocasião. Por isso que nós... Não, eu acho que o que nós levantamos, inclusive, com... Quantas emendas, então, nós vamos apresentar diretamente... Não, talvez seja interessante até o senhor apresentar para o Xen, que tem aqui, que é o secretário de meio ambiente, para ver se são plausíveis, inclusive, porque não adianta a gente apresentar a emenda que não tem a propriedade. Então, eu acho que é interessante, se o senhor tiver alguma consulta, que já faça para ele com alguma coisa que o senhor está propondo. Eu acho interessante isso. Não, mas eu acho que... Não, eu acho assim... Quando já se... Surgiu a emenda? Já está consolidada? Aí, a gente senta, conversa, vê a melhor forma de contemplar, e, se for o caso, chama, o Xen vai estar presente, e daí a Câmara faz, mas vê direitinho aonde, porque, às vezes, fica melhor num outro artigo do que naquele mesmo proposto. Às vezes, é a localização. Então, na verdade, padre, eu acho que poderíamos até, na sua comissão de educação, saúde, saneamento, que contempla isso, até discutir com os pares da própria comissão que, se houverem mais emendas, ou, inclusive, até, eu acho que afunila novamente para a questão da política, da decisão do legislativo e em que vai optar. Eu acho que aí vai ser uma decisão mesmo que vai ser pessoal, sei lá, de cada um. Qual modalidade vai ser? E eu acho que é interessante a discussão na sua comissão com relação a isso. Sim. Acho que nós temos o André e a Assumpção. Eu ia abrir a palavra exatamente para eles, quem queira fazer a palavra, acho que o André. Por favor, professor André, fique à vontade. Bom, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. E também, primeiramente, pedir desculpa que eu recebi o e-mail do Valdo. Eu sei que ele mandou em maio, o vereador Valdo, ele acabou mandando em maio para mim o e-mail, só para uma questão, acho que da universidade, alguns e-mails não chegaram a tempo, e eu vi junto com o e-mail que o, acho que essa comissão acabou enviando para mim na sexta-feira, em nome do presidente da Câmara, o vereador Sebastião, de um do fórum. Eu respondi, na sequência, eu consegui verificar os outros e-mails. Aí que eu abri, aí que eu verifiquei todo como está o trâmite. então, primeiro, agradecer e também pedir desculpas por ter visto isso até tarde. E a minha contribuição, eu passo de uma parte um pouco mais acadêmica e de pesquisa, porque hoje eu leciono aqui na Universidade de São Francisco, a minha área de atuação acaba sendo a área de saneamento e gestão de resíduos sólidos, nas disciplinas da Universidade de São Francisco, tanto de Bragança, quanto de Campinas. da seguinte maneira, eu vejo, acho que é importantíssimo para o município. Isso é uma coisa que não se tem nem condição de falar que não seja. Por dois fatores, e aí, eu acho que está de parabéns à comissão, de querer que isso se aprove mais rápido, porque se nós formos levar em consideração que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 2.305, levou 19 anos para ser aprovada e ficou tramitando, 19 anos e a gente só seguindo a normativa da NBR, as 10.004, 10.005, 10.006, se embasando ali simplesmente algumas diretrizes que a Política Nacional de Saneamento nos dá, que é 11.445. E ela vem trazendo essas condicionantes. E se você pegar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e juntar ela e olhar, ela nada mais é do que uma melhoria das NBRs e a aplicação daquilo que a Política de Saneamento Básico já nos dá, que é essa 11.445. Então, a partir do momento que você institui isso via município, isso se torna importante, tanto no aspecto social, econômico, e eu digo até mesmo político, por uma questão hoje de você ter manobra e dizer que o seu município passe a ser autossustentável. E a preocupação com a concessionária e de que maneira isso vai ser imposta ou isso vai ser implantado, tem que se discutir. Eu vejo a seguinte, que a gente não pode também deixar levando isso, é tramitando e tramitando para que isso também não dê longue. E aí eu vou fazer um adendo aqui que eu acho que é importante. Uma das minhas áreas de atuação acaba sendo a área de águas. E águas residuárias hoje é um problema. Porque nós temos um problema aí tanto de uma questão da própria drenagem urbana, e aí eu vou dar só um exemplo relacionado por exemplo à impermeabilização de solos. Se nós pegarmos uma situação bem crítica, e eu fiz alguns trabalhos voltados a isso, por exemplo, a cemitério. A disposição, por exemplo, de como isso acontece. Hoje, se vocês olharem todos os cemitérios, eles são praticamente impermeabilizados. se você for olhar para uma questão hoje de decomposição de matéria orgânica, decomposição humana que tem ali, águas que correm ali dentro do cemitério que vêm para a rua arrastando necrochorume. A questão do percolar hoje é até o mínimo, porque hoje o que vem para fora em qualquer município, e isso cai em uma galeria pluvial, e isso leva a um tratamento de água, e infelizmente não dá para se colocar a culpa e falar assim, olha, essa bespe tem que tratar. não se trata. Eu vou dar só um exemplo aqui, eu gostaria que isso ficasse registrado. Vamos imaginar, o André morreu de câncer. Gente, eu sou químico. Material radioativo, que aquela pessoa fez de quimioterapia, e não se toma cuidado com esse rejeito, que a gente passa a ser um rejeito depois disso, vem para a água, e desculpa, tratamento convencional de água não trata. se isso vai para uma galeria de esgoto, micro-organismo não trata. Então, a política nacional e a política municipal de assegurar a qualidade das águas, seja elas pluviais, seja elas oriundas para tratamento de água, de onde a gente retira a água para tratar o nosso município, ou aquela que a gente devolve, que é esgoto, e a gente considerar o esgoto como 0,1% de matéria orgânica e o resto é 99,9% de água contaminada, seja ela por uma questão de fatores naturais, tá, gente? Eu vou dizer naturais no aspecto de você imaginar todo o fármaco que a gente ingere, 70% a gente devolve inalterado na urina. 70%. Ou seja, a gente toma água com fármaco, a gente toma água com necrochorume. A gente tem um limite que nos garante isso? Tem, por isso que tem as leis. A nossa preocupação, e a minha preocupação como cidadão e pesquisador no momento é, nós não podemos deixar que se tramite durante mais tempo isso dentro da casa e dar-se um jeito de isso ser liberado para que as políticas comecem a fazer efeito e não somente no aspecto olha, vou tratar o esgoto, vou tratar a água e vou fazer uma política de resíduos sólidos. A política municipal de resíduos sólidos tem que ser muito bem coordenada, muito bem administrada, porque é uma questão de gestão. E a gente sabe que se a gente tiver uma boa gestão quanto a isso, a gente tem lucratividade para o município. Além de lucratividade, a gente tem uma coisa que se chama selo verde para isso. É dar uma qualidade ao município. Ou seja, nós não podemos mais ficar para trás, esperando simplesmente algo acontecer. Eu acho que assim, a gente tem que dar um jeito da casa poder pegar isso. A prova. Quem vai fazer isso depois? Eu acho que vocês disseram bem, a gente vai e a gente cria uma comissão que vai avaliar em nível técnico. Gente, nós temos engenheiros ambientais em Bragança, temos engenheiros ambientais em Campinas, formados pela universidade, temos engenheiros ambientais formados em toda a redondeza. A prefeitura emprega muitos gestores ambientais que vieram da Universidade de São Francisco. Eu tenho o prazer de dizer que eu dei aula para a maioria deles. E sempre foi uma discussão em sala de aula essa questão, por exemplo, voltada a esse saneamento. Hoje nós temos professores que estão trabalhando justamente com tentativa de empregar resíduos sólidos na construção de muros de arrimo, para você poder reaproveitar. Se o sólido nós entendemos que não é lixo e sim é um material desorganizado socialmente, gente, a lei federal já está dizendo o seguinte, nós estamos atrasados com o tempo que deveria isso ter sido implantado em todos os municípios desde a sua implantação em 2010. Nós tínhamos três anos para que tudo isso acontecesse. Nós estamos em 2016. Eu ainda fico feliz porque a gente está conversando sobre isso. Certo? Então, isso para mim já me deixa aliviado. Gostaria muito mais de poder participar das audiências públicas. Quando eu vi o e-mail, então, eu fiquei feliz porque não é que apareceu ali, ó, convido, e hoje era meu dia de estar aqui na universidade. Então, eu pedi a liberação e eles me deram essa liberação para estar presente aqui. Eu acho que a colaboração, seja ela de qual parte que for, precisa-se começar a dar novas cadeias, novas diretrizes para isso. Eu entendo justamente o padre por uma relação de nós entendermos que a gente tem que ver quem que vai fazer isso. Não dá para você também jogar isso na mão de qualquer um. Eu só me preocupo como cidadão e como pesquisador, às vezes, da área, é, gente, a gente precisa olhar e ter uma comissão que esteja mais afinada num cunho ambiental. Às vezes, a gente recebeu um relatório, e eu não li ainda todo, eu comecei a ler nesse final de semana, tenho algumas considerações a fazer, mas depois eu acabo até conversando com o Chen, e aí eu passo para ele o que eu tenho com relação ao ponto de vista mais técnico sobre o assunto que está sendo colocado aqui, para que nós não deixamos somente os outros virem, a gente contrata alguém e a gente não tem um acompanhamento. Eu acho interessante, tiver um acompanhamento do PCJ, ótimo, mas eu acho, no meu ponto de vista, e eu me corrijo se eu estiver errado quanto a esse ponto, de dentro da casa ou de dentro do município, uma pessoa técnica que possa fazer esse assessoramento também para que dê um respaldo, eu acho que isso, dá uma legitimidade maior, porque não dá para a gente pensar, a gente entende que a gente está numa audiência onde nós deveríamos ter mais munícipes, onde deveríamos ter mais pessoas aqui presentes para estar discutindo e falando sobre isso. só que daí a gente cai numa situação hoje que saneamento básico em qualquer município ou quando você fala de gestão de resíduos sódios, acaba sendo um aspecto que muita gente não para para pensar. Eu gostaria de colocar nessa casa o seguinte, para um pouquinho, para onde vai nosso lixo hoje de Bragança Paulista? Faz uma seguinte analogia, se cada município daqui não tivesse o recolhimento hoje, hoje a gente só tem o recolhimento, a gente não tem nenhuma gestão para isso. A gente tem uma, eu desculpo o termo, mas uma tentativa de uma coleta seletiva. Que ela poderia ser melhor. Que a gestão de como ela ainda é organizada, no meu ponto de vista, ainda é falha. Porque a gente não tem um destino, eu separo o resíduo, passo um caminhão especial, coleta. E eu tenho o que feito com isso durante o tempo que isso já foi coletado na nossa cidade. agora para e pensem vocês um pouquinho. Fica uma semana sem coleta de lixo na casa. Fica uma semana, e aí eu vou usar o termo dar a descarga ao banheiro. Gente, para a água entrar, trata a entrada. Isso aí, vocês conseguem o certo. A gente precisa de uma condicionária que fique e acerte mais tempo para que também reduza. Porque querendo ou não, é caro. só que além disso, desses quatro pilares que tem a lei de saneamento mais a de resíduo, tem uma coisa que precisa ser muito mais batida no nosso município. É a falta e aí a regularização da ignorância pública. Que para ele, saneamento básico, continua dar descarga ao banheiro. E não é. Essas chuvas que nós estamos tendo, uma relação, se a gente tem uma condição hoje, eu, André Beate, eu gasto um metro cúbico de água na minha casa. E eu não devolvo para o esgoto para não ter uma sobrecarga também. Eu simplesmente mantenho por mais tempo a água que entra dessa bésper na minha casa. Um metro cúbico. Eu não estou perguntando para aquele que trabalha e gasta dez metros cúbicos, que também está dentro do mínimo. Se essa atitude é empregada no município, a partir de ter uma conscientização, gente, quem for tratar, vai tratar o mínimo. Vai tratar só aquilo que você entrou mesmo. E com isso, a lucratividade dessas concessionárias vão ser maiores. E para o município isso vai ser melhor. O meu apelo aqui hoje é só uma questão assim. Eu acho que a gente está no caminho. Não pode parar. Eu só peço que isso não se atrase, nos delongue em decidir quem vai aprovar, para que vai ser, qual vai ser o tipo dessa implementação, para que isso possa ir mais longe. Eu sou uma pessoa que eu confio totalmente no sistema político do nosso país. Eu acredito que ela foi instituída, como diz o Temer, verificar o que está escrito lá no caderninho. A gente tem que verificar sempre e constante o que está escrito lá no caderninho, que é a nossa Constituição. só que a gente tem que olhar para ela também, que a nossa Constituição, ela tem passado e não tem se dado uma reforma diária e constante em uma questão do aspecto municipal e de meio ambiente. Porque isso demora-se muito para acontecer. Eu acho que agora está tendo uma preocupação um pouco maior, ótimo, que isso acelere mais do que as outras coisas, porque é o que a gente vai precisar daqui para frente. Se a gente não tiver essa consciência que isso aqui é o que a gente vai precisar daqui para frente, gente, para você tratar, para e pensa um pouquinho, porque os índices de qualidade de água vêm aumentando e não reduzindo os índices de liberação de contaminantes. Porque toda vez que isso entra em contato com a água, mais difícil é de retirar. A gente está aceitando padrões com maiores porque a gente não consegue tratar. A gente não consegue tratar dentro daquele custo que a gente possa distribuir para que seja pago isso pela sociedade também de uma maneira que não seja tão cara. Só que nós temos uma vantagem em relação a qualquer outro país. E aí eu falo a nível de Brasil. A gente não tem problema com água. Se você for olhar uma relação hoje, nós tratamos Estados de São Paulo, Sudeste, todo o recurso hídrico do país, são 5% disponível no Sul e Sudeste. Nós fazemos tratamento de mais de 90%. Quando você olha no Norte, que tem 95% da capacidade hídrica, não se faz nem 5%. Então, a gente está de parabéns enquanto isso. Só que a gente não pode deixar parar. Então, a gente tem que continuar. E uma maneira a isso é colocando pessoas e cada vez mais criar-se oportunidade para que universidades, centros técnicos, sejam engajados e envolvidos nessa questão. porque a gente tem capacidade e tem mão de obra para isso. Técnica, se a gente for parar para pensar. E o nosso município tem. Só precisa se abrir e verificar onde eles estão. Então, eu acho que, assim, a comissão está de parabéns. Eu acho que temos que continuar essa discussão. Eu só peço que elas não dê longues demais para a gente não perder. Porque não é que a prova você fala assim, nossa, isso aqui está falho, eu vou ter que rever. Aí tem que parar e rever. Então, a prova. a gente vai modificando. A gente vai fazendo fazer o quê? Condições melhores dentro daquilo que está aqui. Porque isso aqui pode ser modificado, isso aqui pode ser emendado, isso aqui pode ser colocado na hora que eu quiser. Se eu quiser suprimir um parágrafo, colocar outro parágrafo, eu faço. A gente tem condição, mas a gente tem que ver qual é a realidade dele implantada na Embragança. Se ele não for implantado, se a gente não ficar muito, a gente vai ficar numa casa discutindo algo que a gente não vai ter saída. A gente não vai ter saída porque, desculpa como cidadão que eu vou falar agora, vai se passar mais um mandato e a sensação que a gente vai ter é aquela nossa, passou-se mais quatro anos e ainda não aconteceu. Está certo? Boa noite para vocês e qualquer coisa na outra discussão eu vou dando continuidade. André, eu estou muito feliz na sua colocação. Eu penso que um dos responsáveis por tudo isso será para o município a agência reguladora em todos os aspectos. Porque ela vai ter que acompanhar um todo desse contrato, um todo dessa gestão. então, quem vai compor essa agência reguladora? Aí vai estar, eu penso que a resposta para essa questão que se apresenta de extrema importância, eu acho que está na agência reguladora, que vai acompanhar o contrato, que vai acompanhar a gestão, seja dessa empresa, dessa funcionária, como será conduzido o processo para frente. E aí, como eu já disse, é necessário que haja pessoas técnicas e competentes, que conheçam profundamente a área, que apresentem questões que podem ser regulamentadas pelo município nesse sentido, a fim de que seja eficaz. Se não, a agência reguladora, com todo o carinho que nós temos pelos nossos conselhos municipais, em alguns aspectos, não é só de enfeite, é só uma agência de enfeite. E não pode ser assim, ela tem que ser efetiva e tem que atuar para transformar, para fazer com que o processo realmente aconteça e atenda às necessidades do município. Incluindo, o que você colocou, eu tenho uma briga antiga, André, em relação a cemitérios, por exemplo, sempre tem uma briga nessa área. Quando foi feito aquele cemitério, Jardim da Serra, lá embaixo, no bairro dos Araras, próximo ao Jardim das Palmeiras, isso nos anos 90 ainda, no final dos anos 90, houve uma briga terrível ali. Eu acompanhei muito de perto e briguei com o dono do cemitério, o Shafik, lá de Mariporã. A nossa briga era exatamente pela contaminação do lençol freático. E, infelizmente, foi regulamentado, foi aprovado pela CETESB e está lá funcionando, já sepultou centenas de pessoas, não sei se milhares ainda, mas centenas com certeza, e está lá, direto a toda a região rural. foi duramente prejudicada, hoje não se sabe se quer a água, que é tratada ali no Jardim das Palmeiras, por exemplo, eles têm o sistema próprio tratamento de água, que tipo de bactérias podem estar consumindo? Isso é uma questão bastante grave e que eu assino embaixo com você. Não, é porque é uma preocupação que se a gente não parar, que a gente está fazendo alguma coisa que é importante, mas a gente tem que começar a entender que o tipo de coleta de água que nós vamos fazer e o esgoto que nós vamos tratar, ela não é uma brincadeira, a gente vai atender uma lei que a gente vai ter que jogar, porque é aquela coisa. A lei não nos permite você pegar uma água de esgoto e transformar ela em água de consumo humano. Então, eu tenho que tratar e tenho que devolver ela para o rio, ou aonde, o manancial, aonde que ele vai estar recebendo essa água, esse corpo hídrico, e aí, lá na frente, eu pegar essa água e tratar ela para consumo. Então, gente, a água que está no nosso planeta Terra é a mesma água que está desde que ele é Terra, é Terra. Se a gente não colocar que isso acontece e isso está ficando cada vez mais presente, a gente vai chegar em uma situação e aí a questão, ah, vai faltar água? Não. Água não. Vai faltar condições, técnicas e de tecnologia para tratamento. Mas por quê? Ah, porque eu estou jogando contaminante? Não, porque o nosso sistema produtivo das coisas são assim. Só que se a gente não tiver esse investimento, mas se a gente não tiver uma conscientização municipal e dos munícipes que nós temos que ter um melhor uso da nossa água dentro da nossa própria casa e da nossa própria gestão de resíduos sólidos, gente, eu jogo fora o lixo do banheiro. É o único. Hoje, no município, André, eu posso estar equivocado em alguma questão, mas de 20% a 30% das ligações de esgoto são clandestinas e estão ligadas na rede blovial. Vou fazer uma outra coisa. Aí eu vou bater o pé em cima do pessoal da prova de Sabesp. Nós não temos um mapa hídrico de distribuição de galerias no nosso município. Eu não sei onde tem um cano que está passando que eu posso ou não. Eu sei que tem um senhorzinho que trabalha na Sabesp. quando esse senhorzinho morrer, acabou-se aonde a referência. Eu sei que eu dou aula para o sobrinho, eu dou aula para o neto dele ou para o sobrinho dele, alguma coisa desse tipo. A hora que esse rapaz for, a gente não tem condição de saber aonde está o quê. Isso é um problema. É um problema porque daí a gente fica abrindo buraco toda hora na cidade em busca de algum vazamento. Ou a gente só vai diagnosticar na hora que aquilo vazar. Isso tem que estar dentro do nosso planejamento em relação a essa nova instituição de mapear esses pontos. Esses pontos têm que ser mapeados na cidade. Porque se você fez a ligação para você aduzir todo o esgoto até a estação de tratamento, eu já tenho essa referência. Eu sei onde estão os entroncamentos e isso não pode perder referência. Porém, a quem está no nosso comando há 30 anos que é essa VESP, deveria se ter. Deveriam se cumprir algumas coisas. Eu não sou contra que tenha que ficar mais 30 anos, 60 anos. Desde que isso seja feito de uma maneira a regularizar tudo aquilo que está em contrato. Já fazem uns 8 anos, mais ou menos, que essa VESP começou a fazer em São Paulo. Se não fizer mais. E depois ela ia estender nos municípios, porque daí ficava a cargo de cada município, mesmo em razão de custo, se ela estivesse como concessionária, ela iria dar condição para os municípios fazerem. Não estou defendendo, não, é que eu trabalhava em outro município, quando eu fui a Sabespa resolver um assunto e vi o desenho, o levantamento que estava sendo feito. E a lei cobra concessionária isso também? Cobra que se a pessoa não fizer, a empresa pode fazer e cobrar depois da pessoa. Está claro isso na lei também. Acho que isso está muito tranquilo. fazer uma complementação em relação aos pontos, o cadastramento, a Sabespa tem o cadastramento da maioria dos bairros, isso ela tem. A gente tem um projeto em parceria que chama Sempre Separados. No título de exemplo, a gente fez o levantamento porta a porta do jardim do bairro Jardim Califórnia, Santa Luzia. Só, não tem a ver com a questão aqui, mas existe um mapa georreferenciado com a rede, coletora de esgoto e abastecimento de água. Não vou dizer do município inteiro, mas acredito que na maior parte do município. Não, não foi feito. Eu só tenho conhecimento do Jardim Califórnia nesse sentido, de que foi feito esse acompanhamento técnico ali. Isso é a vistoria em campo, porta a porta. Então foi o levantamento porta a porta. O que significa isso? Entra na casa do sujeito, faz a medição, seja através de fumaça, através de corante. Mas ela tem no seu sistema o mapeamento da rede. Isso que eu quero dizer. Isso existe, só que é uma informação que não é disponível, disponibilizada com tanta facilidade, porque é uma informação estratégica da Sabesp. Por isso que às vezes dá a impressão que não se tem. Quando você acaba falando na questão de água, eu só estou dizendo porque, assim, o que eu estou batendo é o seguinte, que a gente precisa, não é em relação à lei, mas, sim, que ela fique clara para a questão dos munícipes, que isso é importante e eles também estarem sabendo, porque é cobrado, eles nos cobram, às vezes, como professor, quando eu estou na universidade, meus alunos, ou quem me encontra na rua, sobre esse assunto, e é uma questão que se você vai buscar, você não tem. Mas, assim, vem se implantando, mas a gente for parar e pensar, nós temos 30 anos aí. Por exemplo, eu lembro de 2000, 2001, logo ali na Vila da Vi, quando uma rua foi sucumbida. Ficou 10 anos vazando água tratada. Fundou, fez uma cratera. tanto que essa Béspera assumiu a responsabilidade, reconstituiu o que tinha que ser feito ali, mas nós temos uma questão... É exatamente onde é a UPA. É exatamente onde é a UPA. Então, ali, afundou. E ali era aquele brejo. Tinha uma canela que passava para abastecer o padrial, só que tinha um vazamento. E era um vazamento de água. Gente, pior, é água tratada. Então, essas situações, a gente tem que se preocupar. E aí, novamente, eu acho que, assim, eu estou deixando de porta aberta a relação, se vocês precisarem em relação a instituir algo, eu posso auxiliá-los tranquilamente, enquanto existem vocês em algum outro aspecto. E posso também indicar outras pessoas, caso vocês queiram. Mas eu acho que a gente não pode deixar parado. Acho que a gente tem que dar um jeito disso aqui vir e falar, olha, está aprovado. Porque isso é o nosso marco regulatório. Isso é um marco regulatório importantíssimo para o município. É isso aí. Gente, a gente tem que dar esse pontapé. Isso aqui tem que ser feito o gol para que isso marque a existência. Bragança Paulista não é uma cidade comum. Não é uma cidade qualquer. Ela é referência. Hoje, nós temos em relação... Se você pegar os municípios que são ligados em torno de Bragança Paulista, muitos municípios dependem da nossa cidade. Então, a gente não pode deixar isso parado. Eu acho que, assim, se fica imaginando uma cidade, às vezes, menor estrutura e populacional, ter um negócio desse. E Bragança, com quase 200 mil habitantes, nós não temos. Pelo amor de Deus, a gente precisa fazer isso acontecer. Mas, olha, complementando o que você falou, não só a população, mas as próprias gestões anteriores nunca tiveram essa preocupação, tanto que a constituição de uma secretaria voltada para essa questão ambiental, ela é muito recente. A gente tem a primeira secretaria de meio ambiente, meu marido, que inclusive foi o primeiro secretário de meio ambiente aqui há pouquíssimo tempo. Então, a discussão dessa temática, ela é recente, inclusive. Concordo que nós já poderíamos ter avançado, mas a própria gestão em si, ela não favoreceu. A gestão política, inclusive. E quanto mais a conscientização da população. A gente vê municípios muito menores e não só como polo distrital, inclusive, mas muito mais avançados nessa questão. Mas eu acho que você falou o termo, é um marco regulatório para que a gente possa começar a construção formal e institucionalizar essa questão. se você pegar historicamente, a constituição de um município é pelo saneamento básico. É histórico isso. Se você pega a evolução de Roma, se você pega a instituição de todos eles, o que diferenciou entre eles serem diferentes? Gente, é o saneamento básico. Porque você afasta a doença, você tem melhoria em relação à população, ela está mais próxima, ela não tem que ficar se afastando aos seus recursos hídricos. Por quê? Você instituiu o saneamento. E se você olhar na Lei 11.445, ela diz o seguinte, é sanidade. Saneamento é sanidade. Então, a gente precisa dar saúde ao município. A gente precisa fazer isso acontecer. Imagine, Pompeia tem os canos de ferro que cruzam a cidade inteira até hoje. E Roma tem os aquadutos até hoje. Então, imagina. E eu quero agradecer como gestor ambiental, quero agradecer as palavras do professor. Ele, porque nós, técnicos, falando pela prefeitura, não tem o mesmo peso do que vir uma pessoa de fora, um acadêmico, e falar a mesma coisa que a gente gostaria de falar. E é o que nós estamos falando desde sempre, mas que soa de uma forma diferente, talvez. Por quê? Porque a gente está querendo política. Só é ir de forma didática, de forma prática. Falei para o Chen, a hora que ele começou a falar, que bom seria se nós pudéssemos pegar a política e falar aqui, você não vai entrar. Você fica ali na porta. E vamos falar aqui só coisa técnica, porque o que nós estamos querendo e propondo através dessa legislação é o bem, é a saúde, é a prevenção, é o futuro da cidade. E é o pontapé inicial. Obrigada, então. Boa noite a todos. Assunção Santos falando com relação à prevenção de conflitos e controvérsias, novamente, insistindo no assunto, recordando a todos que no contrato de 30 anos da Sabesp, assinado pela Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, pelo prefeito Alberto Diniz, já previa a bendita e maravilhosa cláusula de justiça arbitral. Isso eu li no contrato em 2006, a primeira vez que eu recebi o contrato antigo da Sabesp para começar a estudá-lo. Em primeiro lugar, antes de iniciar com relação aos outros itens que, na verdade, eu pontuei aqui, alguns eu já eliminei porque o professor muito bem já falou, muito obrigado, professor. Algumas coisas da parte técnica que eu tinha colocado aqui não vou precisar falar. Mas com relação, primeiro, aos vereadores hoje presentes aqui nessa audiência pública. Não temos quantidade, mas temos qualidade. Muito obrigado pelo interesse de vocês dois. mas um assunto tão importante como cidadã, eu me sinto indignada de não estar, pelo menos, na comissão aqui, no caso, no mínimo, cinco vereadores participando conosco. Eu considero... Só uma parte... Professor, o padre é o presidente. O presidente, o Valdo, na verdade, ele justificou a ausência, problemas de saúde, ele não estava passando bem, e ele iria presidir a audiência, e ele pediu que eu substituísse. Então, quero registrar aqui problemas de saúde, Sim, só o fato do professor ter vindo a convite do vereador Valdo, eu já fico feliz que ele está bem entre ascas substituído, vamos assim dizer. Mas, em termos de interesse, então, na sequência do que eu estava falando nesse sentido, dos vereadores, independente de ser ou não da comissão, é um assunto muito importante para o município que os nossos vereadores deveriam ter uma preocupação em participar, não só em plenário, às vezes devagar em outros assuntos, e, de repente, não participar disso. Com relação à transparência e controle social, na outra audiência, nós tivemos, na audiência pública do Executivo, e aproveitando a presença dos interessados aqui, do Executivo, secretário, secretária de governo, eu gostaria de solicitar aos senhores que, a partir de agora, se possível, assim como é feito no Legislativo também, que vocês tivessem as audiências públicas do Executivo também gravadas para também ter registro, porque a audiência pública anterior que foi apresentada pela BIB o Plano de Saneamento Básico, na verdade, o que nós tivemos na sequência da apresentação foi, por parte do secretário cheio do prefeito Fernão Dias também, o agradecimento ao PCJ e à própria empresa BIB por ter feito um bom trabalho, considerado um bom trabalho, nos custou 700 mil reais com a parceria com o PCJ, foi falado sobre... Sim, nos custou... O trabalho foi 700 mil reais, e isso foi absolvido pelo valor que o próprio município já pagava de contrapartida por PCJ, sendo um membro desde a época do São Nicola Cortês, que aderiu ao PCJ, nós nunca tivemos nenhum projeto aprovado, isso eu até parabenizei ao senhor secretário e ao prefeito, que foi a primeira vez que o PCJ retornou ao município dos valores arrecadados até então, algum projeto pago pelo PCJ. Isso é mérito de vocês, do executivo, nesse sentido. Por isso que eu sinto a falta do legislativo nem presente na audiência lá e nem presente na audiência aqui, que eu acho que isso faz bastante falta. Mas assim que começou, quando foi falado sobre a construção do diagnóstico pela B&B, as informações do diagnóstico na audiência pública não nos foi passado. Foi falado sobre alguns índices, mas na verdade foram passados alguns itens, rapidamente, pelos slides. E foi informado o que mais me preocupou é que para 2018, que estamos próximos aqui, necessitaria de uma ampliação da própria ETA atual. Essa ampliação hoje seria de 2 mil metros para 2 mil metros cúbicos de água a mais, que precisaria para 2018. Então, foi colocado como uma análise dos cenários deste tipo de produção, que na verdade também não foi apresentado. As demais ações com relação ao que a Sabesp apresentou, que seria substituição dos hidrômetros, dos hidrômetros novas redes, substituição de redes deterioradas, novas ligações, substituição de ligações deterioradas, num total de investimentos de 61 milhões por parte da Sabesp. Isso, na verdade, fazia parte do TAC. Então, não foi feito nada mais do que obrigação, não deveria se gabar de ter feito um cumprimento do TAC junto ao Ministério Público, mas foi isso que se resumiu a apresentação nesse sentido. O índice de atendimento urbano é de 92,8%, e eles colocam sempre que seria 100%, o que não é verdade no município. Do coletado. Mas se é 92,8% para chegar... Falta só um urbano. Falando na área de publicidade, para mim é propaganda enganosa, mas tudo bem, já foi feito, eu não ganhei para isso, eu não faço esse tipo de propaganda enganosa. Com relação ao investimento de 38 milhões para os próximos 20 anos, foi colocado que a Sabesp deveria fazê-lo, anteriormente Sabesp, através dos seus programas de gestão. Não foi apresentado nenhum tipo de programa de gestão, provavelmente por causa dessa dúvida que os senhores informaram hoje existir, que foi o início da reunião de vocês. Não é para existir nenhuma dúvida com relação à prerrogativa de discricionalidade do município, do executivo, em fazer licitação ou manter ou renovar o contrato, a partir do momento que, juridicamente, pela Prefeitura, a Procuradoria Municipal, com todas as pessoas envolvidas, não existe nenhum parecer, aliás, desculpe, existe um parecer anterior favorável do Audi, que era um assessor na área de meio ambiente da Prefeitura, que deve talvez até participar lá, ou o único que votou a favor de uma possível licitação. Em todos os pareceres jurídicos e todas as vezes que tramitou a renovação do contrato da Sabesp, o parecer sobre nova licitação foi descartado por os membros, os advogados, que utilizaram da autorização na comissão para a renovação do contrato, que foi a primeira conversa em 2006, se faria a renovação do contrato ou se faria a licitação. Quando o Fernando Dias, o prefeito Fernando Dias, voltou na conversa da licitação, depois da negativa dos 50 milhões de contrapartida, eu estranhei e pensei é um blefe ou é uma forma de negociação ou é uma forma de tentar reavaliar o contrato sob uma outra ótica a partir do momento que não deu certo essa contrapartida dos 50 milhões para o município. Mesmo porque para os 50 milhões da renovação não existiam os projetos indicando nesse programa de gestão para onde iria esse dinheiro especificamente. O município não tinha isso. E se eu tivesse, teria provavelmente facilidade de aprovar, talvez junto aos vereadores. Não, não tinha. Estavam em outros planos que não eram referência. Foi tirado que nem agora. Está no plano, está no desastoramento do lago, que era desastoramento agora só a revitalização, que vem naquele informe daquele projeto de lei, que a Sabesp vai receber do município que o dinheiro de contrapartida do valor aprovado pelos imóveis, que é aquele projeto de lei que estava aí que foi questionado na outra audiência pública da LDO, por exemplo, foi falado a respeito desse valor para a Sabesp, da contrapartida. Então, nesse sentido, para encerrar a parte da apresentação da Sabesp até, terminou com o programa de gestão, que eu considerei importantíssimo e não foi apresentado nem pela BIB, nem pela Prefeitura, que é o que a gente precisa. Que eu achei, falei, nossa, parou aqui esse assunto, já partiu para resíduos sólidos. Eu estou falando isso porque, como eu fiz a anotação dos pontos, dos tópicos conversados, então, encerrou dessa maneira. Então, voltando ao item de transparência e controle social, e solicitei já a gravação das audiências por parte do Executivo também, os valores e as informações sobre o diagnóstico em si, nós não tivemos. Então, a pergunta feita dentro de um prazo que o município deu, que o Executivo deu para a consulta pública, eu gostaria de perguntar ao representante, ao secretário de meio ambiente que está presente aqui, se foram contempladas sugestões, se houveram sugestões sobre a consulta pública, que era até a data de 30 de 11 de 2015, que eu fiz a minha solicitação e não recebi nenhum tipo de resposta, sim, recebemos a sua contribuição, muito obrigado. Eu estou acostumada com consultas públicas, que as que eu envio eu printo a tela, fica lá dia e horário que eu enviei, o e-mail enviado com sucesso, e daí depois vem a resposta. Agradecemos, você foi cadastrado, a sua opinião, foi cadastrada com o número tal, agradecemos, foi o que aconteceu na última audiência da Artesp para os aeroportos. Então, isso para o cidadão é super importante, a partir do momento que perde-se X tempo para contribuir em uma consulta pública, a gente espera, no mínimo, no mínimo, nem que seja automático, secretário, seu e-mail foi recebido com sucesso, obrigado pela colaboração, obrigado pela sua participação, ou cadastro, o seu número de recebimento, a sua proposta, o seu pedido, é número tal, sabe? Então, para quem pretende, como foi feita nessa gestão, de ter mais transparência, de começar a consulta pública, agência pública, imprensa oficial, e algumas coisas mudaram muito para os cidadãos, e os cidadãos não participam devido ao fato de como era antes. Hoje, as pessoas não acreditam que contribuições em audiências públicas são válidas, e não acreditam que o cidadão, tendo conteúdo e conhecimento daquilo que está falando, isso é levado a sério para poder ser realmente uma contribuição, e contemplado em emendas, e contemplado nos assuntos referentes à própria consulta pública. Eu só pediria, Assunção? Depois. Eu vou no... Eu falo só três. Ele encasa as suas questões, porque se a gente perder o foco, a formatação disso não é das nossas competências. Se houve da secretaria, não houve, mas não é... Não, não, a pergunta, essa pergunta no item 3 que eu coloquei é referente à consulta pública que o Executivo propôs. Então, se foi ou não contemplado... É só para a gente objetivar. Acabamos no item 3. Item 4. Com relação à parte jurídica que eu falei, que hoje vocês não estão... O Executivo não está mais com o mesmo secretário. Secretário esse, professor, que antes também... Que é professor também da universidade. E, infelizmente, como um secretário de Assuntos Jurídicos nossos, como procurador municipal, ele pediu para pessoas inferiores e hierarquicamente a ele para dar o parecer referente à utilização da arbitragem na administração pública. E, infelizmente, os advogados que deram o seu parecer foram advogados não competentes para isso. E isso tramita ainda. A partir do momento que existe no contrato de 30 anos da Sabesp, que é para utilizar a justiça arbitral, isso pode vir à tona nesse momento que o Legislativo tem dúvida sobre licitação ou não, que já passou por todo o jurídico informando que não haveria licitação. Eu não entendo por que retroagir nesse sentido. Não estou defendendo a Sabesp. Eu acho que isso é assunto superado. que, na verdade, não deveria ter essa preocupação legislativa demonstrada através de vocês, vereadores, hoje. Não seria um assunto que deveria voltar para o Executivo o plano como um todo para tirar o Legislativo desse assunto, do item que está aí, que tem a preocupação do Legislativo. Eu acho que deveria superar isso, porque já foi superado. E, na verdade, poderia ser arbitrado mesmo já esse fato. para poder, inclusive, resolver isso nesse ano, que seja lá qual for a administração 2017, pelo menos vai colocar o plano em prática. Porque essa gestão não colocará em prática. Com relação ao mapa de recursos hídricos que o professor citou, coleta seletiva, e eu queria dar o exemplo do centro histórico, a Sabesp fez agora alguns remendos na cidade necessários também. Eu filmei vários deles e eu vi vários assuntos que ocorreram que isso não pode mais acontecer, que isso sim é uma forma de se colocar no plano de saneamento básico a obrigatoriedade do acompanhamento e monitoramento, até como o professor falou, em nível de fiscalização mesmo dos contratos. Não podemos ter empreiteira no meio da rua, no centro histórico da cidade, um dia todo, em dia comercial pós-pagamento, por exemplo, interrompendo todo o centro histórico e criando tantas dificuldades para todos. sem que a própria Nossa Senhora de Fátima Alto ônibus, por exemplo, tivesse sido notificada que não era para passar ônibus ali. E ficaram os ônibus parados e a população esperando para poder pegar aquele ônibus. E a Sabesp, no meio dos quarteirões, no meio dos quarteirões, com serviços no meio, estão todos filmados. Gostaria que isso fosse contemplado para os senhores como material para os senhores apresentarem, porque, em um plano municipal, isso, a quem cabe cada coisa, isso tem que ser colocado no relatório de gestão. Como é que a gente quer que funcione? Isso através do plano diretor também. E da forma que está hoje o centro histórico todo cheio de retalhos, de caminhos que a Sabesp fez, e refazendo o serviço, e retrabalho, quem paga isso é a gente. Então, esses retrabalhos não podem ter mais, e isso tem que ser previsto. no próprio plano de saneamento. O que vai ser feito de estação, tratamento de esgoto a mais, o investimento da Sabesp, 38 milhões para isso, é outra coisa. Mas as obras em si, contato, prefeitura, concessionária pública, comércio, isso precisa ter contemplado a forma de comunicação. Com relação ao professor... Ou regulamentado através de decreto ou outro mecanismo. Isso, sim. Não necessariamente contemplados em lei. Eu acho que isso é uma coisa que se responde facilmente. Não, não, isso tem que ser colocado no plano de saneamento como sendo uma diretriz, porque, por exemplo, nós temos a lei de transição de governo municipal, e o relatório do secretário Schen vai ser utilizado pelo novo secretário. O senhor foi convidado já pela secretária de Finanças, a senhora Andréia, para fazer o seu relatório das suas atividades da sua secretaria? É dia 30 agora o prazo, para vocês saberem. Não, 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 não estou falando sobre... Eu estou explicando sobre. A partir do momento que nós temos hoje lei de transição de governo municipal, tudo que é projeto para a frente do que tem que ser feito pela nova gestão, esquece a gestão de vocês. O senhor como vereador, o senhor como secretário. Estou falando como cidadã. Não estou fazendo política. Não vamos falar de governo de transição, vamos falar do projeto. É, eu só estou falando que é importante para o governo de transição, para eu não precisar, para eu não precisar, cobrar isso no relatório de transição, para ser colocado. Se vocês não fizerem, vai ser feito. Bom, tudo bem. Agora, com relação à UST, a partir do momento que já houve essa fase toda de contratação da assessoria técnica, que foi do PCJ, que foi da B&B que ganhou a licitação, eu queria, essa pergunta daí seria para o professor, como poderia existir praticamente na prática, sem ser uma assessoria, obviamente, na atual conjuntura, remunerada por parte da USF, que já fez agora vários projetos com outros municípios aqui, mas, nesse momento, o nosso município não tem dinheiro para repasse para uma universidade, porque não está na LDO, não está na LOA, não está no PPA, e a gente está com dificuldades financeiras enormes. Então, isso já foi explicado também. Então, eu queria depois ver como o senhor poderia, daqui para frente, na prática, consolidar o que o senhor falou sobre propor assessoramento, daqui para frente, de ver o nosso plano, analisar e ver o que falta a ser contemplado, como cidadão mesmo, além de técnico, se o senhor pudesse, com essa comissão, que o senhor poderia estar formando, a comissão que o senhor sugeriu, uma comissão técnica daqui para frente. Daí, queria ver com o senhor sobre essa parceria. E, com relação ao que a secretária de governo falou, a Cássia, só para encerrar agora, que é o último assunto, quando ela falou assim, que nos assuntos técnicos dá vontade de falar, dessa porta para cá, você não entra, porque é um assunto técnico, eu queria falar para vocês também, tecnicamente, eu gostaria muito que daqui para frente, através de um comitê de avaliação, de registro de candidaturas, que nós tenhamos daqui para frente também uma política mais técnica do que uma política pura e simplesmente como foi até agora. O fato de nós termos dois vereadores aqui, no caso, a senhora vereadora, nem ser da comissão, que está aqui de boa vontade participando, eu acho que isso tem que ser mais exemplo para outros vereadores, e para isso a gente tem que melhorar o nível de pessoas participando da fase agora pré-eleitoral. Então, esse comitê de avaliação de registro de candidaturas, gostaria já de deixar consignado e avisado aqui, nós formamos um comitê com a sociedade civil, e a intenção é não obrigatoriamente ficha limpa apenas no transitário julgado até o último grau ou instância no Supremo, no nosso caso, a intenção aqui é ficha limpa na pura simplicidade de o CPF da pessoa estar limpo, começando por aí, SPC, Serasa e outras coisas mais. A senhora não é pertinente a matéria das questões. Não, não, é só o que o secretário já falou de técnica. Nós teremos políticos mais técnicos daqui para frente, só isso. Muito obrigado. É que, infelizmente, nem a lei federal contempla isso. Mas a Embragança Paulista Atibaia Extrema contemplaremos. Obrigada. Boa noite. Eu só queria falar que foi forma de falar... Sim, mas eu também não sou. Só queria deixar claro que foi uma forma de falar, que é a questão técnica que a gente enxerga, que é diferente do que você pegar uma pessoa leiga e trazer para uma discussão. Então, é só isso. Porque a gente, como técnico, e quem não é técnico, mas que participa sempre de discussão, a Rita, que já tem até PHD, porque o marido dela era secretário, padre, que eu sei que é amante da natureza, que sempre está ligado às coisas de qualidade de vida, né, padre? Então, eu acho que é isso, que é nesse sentido que eu quis falar. Porque política, ela está intrínseca na nossa vida, em tudo. Obrigada. Obrigado, Cássia. Quer responder, André? A questão que ela perguntou da assessoria, se possível. Ah, sim. Assunção, acho que nós podemos fazer de uma maneira, que, assim, enquanto professor da universidade, eu não tenho autonomia para muitas coisas institucionais, mas a gente sabe que a universidade, nós temos uma parceria que a gente firma, às vezes, com empresas, em relação ao NPA, que é o Núcleo de Pesquisa Acadêmica da universidade, que isso pode, sim, ser entrado em discussão com o próprio núcleo, para formar, às vezes, um projeto, e esse projeto entrar em nível, às vezes, de uma extensão universitária, seja ela qual for, a agregar, se vocês precisarem, ainda mais que nós temos alunos que, eu acho que, assim, a nossa mão de obra hoje, ela vem da academia, né? Então, se nós temos alunos e temos condições, nós podemos criar um corpo que possa estar avaliando isso de uma maneira diferenciada, ou uma parceria junto com outros professores que trabalham nessa situação, para estar dando um respaldo mais acadêmico e mais de assessoria. E eu não diria nem cobrado, assim, uma assessoria mais acadêmica para poder a gente, para que possamos entender o outro lado da moeda. E aí eu pego aqui a secretaria, por exemplo, do Shen. O Shen, eu tenho certeza que, na universidade, já foi umas par de vezes ali para o povo da engenharia ambiental, da palestra, ou conversar ali na nossa universidade, e gostaria de deixar aberto aqui que, em relação à sua presença hoje dentro da secretaria, é muito importante. Eu tenho acompanhado ex-alunos meus, colegas que trabalharam com você, que vêm dizendo muito bem. Eu não posso dizer como assim, acompanhando, mas, assim, eu acredito naquilo que é dito para mim, uma vez que eu conheço quem estão dizendo. Então, a gente tem como juntar o útil e o agradável usando, sim, de uma aproximação entre cursos. E eu acho que isso tem que ser bem visto também pela universidade, ainda mais que nós estamos tendo agora novamente uma gestão franciscana mais presente na universidade, e isso com incentivos de outros professores e pesquisadores que também têm esse interesse. Então, eu acho que dá para a gente, de uma maneira ou de outra, assim que nos solicitado, assim que necessitado, vocês poderem entrar em contato através de uma pessoa e eu indicar o melhor caminho para que isso aconteça. Eu sou uma pessoa que, em Bragança, Campinas, em Itatiba, na universidade, o que acaba sendo pedido, eu acabo abraçando, porque eu acho que, assim, se é voltado para a sociedade, eu acho que é minha obrigação, como docente, como pessoa da área acadêmica. E em nenhum momento isso seria simplesmente um trabalho. Sim, eu acho que é uma questão de dedicação mesmo para aquilo que é social. Eu acho que a universidade, seja ela qual for, ela não pode só ter professores estéreos. Então, ela não pode também estar formando pessoas estéreas. Ela tem a responsabilidade da formação social e cívica de todos. E eu acho que, ainda mais faltando o meio ambiente, que é uma preocupação hoje cada vez maior, porém, não muito... O Xem vai até entender isso, que ela é uma necessidade, porém, nós temos falta de ferramentas para que isso aconteça. É muito mais a força de vontade do que principalmente as leis. Então, por isso que eu falei a questão de dar esse marco inicial para a cidade de Bragança Paulista, porque isso vai dar um critério que o nosso meio ambiente está tendo efeito, não só do Xem, mas através de vocês, senhores vereadores, que compartilham da mesma ansiedade de termos uma Bragança mais sustentável. Porque hoje é modismo se você falar em sustentabilidade, se nós não aplicarmos ela em uma efetividade e aplicada ao desenvolvimento, principalmente, do nosso município. Então, acho que, assim, parceria há possibilidade sempre, em qualquer momento. É mais uma questão de, assim, o senhor mesmo fala assim, André, vamos trabalhar. Não, a gente vai indicar. Eu acho que isso é uma responsabilidade pessoa. André, falando, dentro de um conhecimento que pode auxiliar dentro daquilo que vocês necessitarem. Que bom, André. Eu até queria ressaltar todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela universidade, em diversos projetos e programas, que a gente tem tido contato através da Márcia Antônio. A nossa diretora de Campos. Márcia Antônio. Márcia Antônio. E também o professor Joel, entre outros, que tem apresentado aqui na casa mesmo várias questões e vários projetos e programas que a universidade tem desenvolvido. E a diversidade de parcerias nesse sentido, uma delas, inclusive, tem a ver, e a gente está para voltar a conversar com a professora Márcia, em relação, e isso responde também, de certa forma, à assunção, em relação à formação política da sociedade, visto que a universidade já se preocupa com isso, e nós realizamos sempre, no terceiro ano do mandato, um projeto aqui na casa, chamado Precaver, que é a preparação aos candidatos a vereador. Realizamos ano passado, foi muito positivo, muito bem avaliado, felizmente, e o... Oi? Obrigado, Fernando. O Precaver, e uma tentativa, inclusive, de nós levarmos à universidade essa proposta da casa, transformando-o em um curso de extensão universitária. Já existem discussões diferentes, qualificar realmente os futuros políticos da cidade. É claro que nós não podemos interferir, como eu citei já para a assunção, em leis estaduais ou federais. E não podemos aqui impedir que alguém que não tenha essa capacitação seja ou não o candidato. Todavia, a cidade, através da universidade, principalmente, e da Câmara Municipal, poderão oferecer... a cidade deverá oferecer alternativas nesse aspecto. São esses aspectos que acabam melhorando a relação à academia e corpo técnico, e político, na verdade. Porque, às vezes, o que falta para uma pessoa é simplesmente, vamos usar o termo, um título, que, às vezes, não é o título que vai aprender se ela será uma boa ou não, um bom ou um mau gestor. Mas, se aprovado, eu acho que isso acaba dando um cunho para aqueles novos vereadores que estiverem aqui, de estar fazendo o curso. Eu acho que é fantástico. O enriquecimento é independente de qual seja o seu nível. Eu estou há 14 anos estudando, depois da minha graduação, e não vai parando. Então, eu acho que... E a gente só vem agregando o conhecimento. Mas, mais uma vez, eu dou parabéns em relação a essa tentativa, e eu sei que vai dar certo em placar essa lei. E, gente, pode ter certeza, que Bragança se torna um novo viés, um marco em relação a ter uma saúde a partir da lei de saneamento. Isso vocês podem aprovar de olho fechado. Vou ser sincero, não li tudo, mas vamos dizer que estivesse muito ruim. E, se estivesse, que não está, que está fantástico, gente, seria um sucesso do mesmo jeito. Porque o município precisa. Ele sente falta, ele tem carência disso, para a gente poder começar a mostrar para os nossos cidadãos aqui, bragantinos, olha, essa lei... Não é porque essa... Porque eles continuam achando que esse marco é só um marco Sabesp. Não é um marco prefeitura. Não é um marco que tem pessoas querendo que isso seja aprovado. Aparece muito um aspecto mais só de interesse público do que interesse para o município. Então, eu acho que isso vem a melhorar essa qualidade e essa responsabilidade até com os cidadãos nessas próximas eleições. Isso, sim, é um chamariz em relação a falar assim, olha, precisamos de gente lá dentro para que isso aconteça. Então, fica aberta novamente a minha disponibilidade como professor para aquilo que vocês precisarem. Muito bom. Xen, você queria responder a questão primeira que a Assunção apresentou em relação à mediação lá? Não, não. Sobre a? Não, essa, por exemplo, é gravada, está disponível. Então, está. A prefeitura não dispõe do equipamento como a Câmara para fazer a gravação. Mas, de qualquer forma, a gente, para as próximas audiências, me comprometo aqui a buscar meios de fazer a gravação. Não sei, não digo a ponto de disponibilizar como é feito aqui na Câmara por conta dos recursos que eles expõem. Nós não temos esses mesmos recursos. Mas gravar para fazer uma rata... Pode até ofertar, não sei, aqui, consulto os universitários. Não, se a audiência for feita aqui na Câmara, então, vocês podem canalizar a audiência pública. Ué, mas, ué, eu acho que a gente tem que... Tem que ter o espaço, aqui é para as mãos. Então, eu acho que é uma proposta para contemplar, porque lá eles não têm esse recurso. Não se tem o recurso, a filmadora, enfim. Mas é bem mais limitado o recurso. Nós solicitamos em uma audiência o equipamento de gravação. A prefeitura, o setor competente, não tem, não tem o material. Não tem recurso para contratar também. Então, nessa situação, foi feito de forma convencional. Legal, está joia. Estão abridas as portas. Estão abridas as portas. Então, eu quero... Bom, sobre a questão da conciliação, no âmbito do contrato, eu me abstenho de responder, não é a minha área, essa parte específica de contrato de saneamento básico. A parte justiça arbitral. Em relação à disponibilização das informações, foi disponibilizada a não sai. Aliás, a apresentação, obviamente, o plano por ser um documento muito extenso, com uma quantidade de páginas grande, enorme, mais de mil páginas, obviamente, não daria para se apresentar ele na íntegra, no momento da audiência. Então, a BIP Engenharia, que coordenou esse processo, ela priorizou o que seria apresentado naquele dia, mas disponibilizou no site, através do site da prefeitura, o documento na íntegra. Então, o plano, ele está disponível, sempre esteve disponível para consulta pública. Agora, ele realmente não foi apresentado na totalidade. Não tem ideia para, nem para a testemunha, nem para a testemunha, a pergunta que você fez pós... Não, então, pós-audiência pública. Pelo que eu entendi da sua pergunta, você fez a pergunta pela internet, não foi? Bom, eu vou resumir o que eu entendi, se eu entendi de errado... Mas... É, eu vou repetir a pergunta. Só a pergunta, só a pergunta. Sim, com relação à consulta pública, foi perguntado. Qual é a lógica em se aprovar um plano de saneamento básico com as informações apresentadas apenas pela Sabesp, junto à BIB Engenharia, onde atualmente pretende-se fazer uma nova licitação? Então, qual é o inventário que a Sabesp apresenta para que seja, entre aspas, pago por outra empresa que ganhar uma licitação? Também, por outro lado, qual é o inventário atual da própria Embralixo, junto ao que foi apresentado de informações. Nenhuma das duas empresas atuais concessionárias apresentaram seus inventários. Então, eu gostaria de saber, como nós, cidadãos e vocês, vereadores, dentro do que se propõe a plano de saneamento, a ter os inventários das duas empresas, para poder, de repente, se alguém ganhar a licitação, ter ali os informes do que foi comprado. Porque existe depreciação de todo equipamento que está embaixo d'água na ETI. Porque não pode você falar lá atrás que ia fazer investimento de 60 milhões no TAC, que transformou em 90 milhões, que passou a 150 milhões, e hoje a Sabesp diz que custa 250 milhões. Se alguém for ganhar a licitação, tem que pagar para ela 250 milhões. Quando vocês falam em judicializar isso, isso é um absurdo. O município não pode esperar essa judicialização. Então, isso eu temo muito. E, a partir do momento que o senhor é o secretário municipal de meio ambiente, o senhor pode hoje propor ao novo secretário municipal de assuntos jurídicos e solicitar informações a respeito de uma justiça célere. O senhor mesmo teve lá o projeto aprovado, junto ao Ministério do Meio Ambiente, e ganhou o prêmio de conciliação socioambiental. Então, eu não entendo quando o senhor diz que o senhor não pode prever uma justiça arbitral quem ganhou um prêmio de conciliação ambiental. Esse projeto que eu havia feito lá atrás, que foi utilizado e ganhou o prêmio, acho superlegal que o senhor não teve acesso ao projeto, mas, já que ganhou um prêmio de conciliação, eu digo, o senhor pode hoje, junto ao jurídico, fazer gestões para que isso possa ser passado para uma justiça célere, só isso, entendeu? O senhor pode solicitar informações ao atual jurídico, o que pensa a respeito da justiça arbitral na área do meio ambiente. Eu e desembargadores da área do meio ambiente, nós colocamos que a justiça arbitral pode ser utilizada pela administração pública na área do meio ambiente. Ok? Obrigado. Vamos lá, Xen. Só tem algo que acrescentar? Bom, sim, em primeiro lugar, foi feito um levantamento dos ativos da Sabesp, o que vocês estão chamando de inventário, provavelmente, diz respeito aos ativos. Em relação à Sabesp, isso foi apresentado pela própria empresa e foi conferido pela B&B Engenharia. Então, a B&B Engenharia, ela checou em campo as estações elevatórias, a rede, a ETAET, isso foi feito vistoria, inclusive com acompanhamento da própria Secretaria do Meio Ambiente. Então, isso fica respondido. Em relação à Embralixo, a mesma coisa, isso foi levantado, foi feito o levantamento dos equipamentos. E por uma questão de esclarecimento, são coisas distintas. A Sabesp é uma prestadora de serviço, é uma concessionária, aliás, é uma empresa pública que faz... É uma empresa pública que presta o serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto, enquanto que a Embralixo é uma terceirizada, não é uma concessionária. Logo, todo ativo da Embralixo pertence à empresa privada. Não há como, em uma eventual substituição de prestador de serviço, fazer a transferência do patrimônio. Os caminhões que fazem a coleta de lixo, hoje são da Embralixo. Havendo uma substituição de empresa, há também uma troca de equipamentos, a menos que a empresa faça uma composição, enfim. Então, só para esclarecer, isso foi levantado, foi confirmado. Uma é concessão, outra é... Mas não é concessão, só para esclarecer. Às vezes há uma confusão entre as formas... Não, nunca foi concessão. É terceirização de serviços. É igual, em relação ao... Então, acredito que está esclarecido, isso foi feito. Foi levantado, consta do plano. Mais alguma coisa a ser acrescentado? Eu penso que não. Acho que a gente está aqui com várias questões importantes, levantadas, apresentadas. Quero aqui agradecer imensamente a presença da Assunção, do professor André, do Wellington, que já se retirou, do Shein. Ele tinha que descansar também, o Gadeiro estava o dia inteiro na rua, com todas as BOs das ruas, ele tem o direito de descansar. Nem eu não tenho esse mérito. A Cássia e a Carol, Carolina, também da Solange, do Guto, do Daniel, do Fernando e do Kleber, da assessoria, da vereadora Rita. E que a gente possa, de verdade, continuar refletindo com a mesma profundidade, com a mesma riqueza, tudo que trata essa lei, essa política e esse plano municipal, a fim de que nós possamos, Shein, sobretudo, essa frase que foi dita tanto pelo professor André como pela Cássia, e cabe a todos nós, despolitizar a questão. Porque, se não foi aprovado até hoje, André, essa é a minha visão, não foi por questão técnica, foi meramente por questão política. Essa é a minha posição, é o meu olhar. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos de presente sessão às 20 horas e 52 minutos. Tenham todos uma boa noite, bom descanso, boa semana, bom mês, bom ano, bom século, bom milênio e serem felizes na eternidade.